Oi meus amores esse é mais vídeo para nosso canal meus amores no vídeo de hoje eu tô trazendo uma receita simples fácil deliciosa gente mas antes de eu falar receitinha para vocês eu já peço para vocês aí deixar muito like se inscrever no canal compartilhar ativar sininho para receber notificações gente toda vez que sair vídeo aqui no canal você que está chegando agora seja bem-vindo sinta abraçado por nós aqui no nosso cantinho continue conosco também não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram viu Liliane Teixeira 14 siga a gente lá também para você estar acompanhando um pouquinho do nosso dia a dia na nossa rotina sim gente no vídeo de hoje eu vou trazer uma receitinha simples e fácil um pudim com iogurte natural gente vocês vão amar esse pudim ficar delicioso uma delícia e vamos aos ingredientes sim gente a receitinha de hoje como eu falei para vocês é com iogurte natural gente eu comprei essa marca aqui mas você compra aí da marca que você preferir a quantidade certa na descrição do vídeo e a gente vai usar iogurte natural vai usar o açúcar para fazer a calda na calda vai usar o leite condensado aí vai estar usando meia xícara de água quente para botar na calda né para que fica melhor a calda e eu vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo dessa receitinha de hoje vou estar fazendo essa calda E aí 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 Pronto, gente. Agora você vem com a água quente. Pronto, gente. Está pronta essa calda. Vou desligar o fogo. Aí, gente, você vem com uma forma de pudim. Aí você vem com a calda. Aí agora você, por quanto esfria a calda, eu vou bater os ingredientes no liquidificador. Gente, agora você vai colocar no liquidificador iogurte natural. Aí você vai colocar o leite condensado. Aí você vai bater esses dois ingredientes. Pronto, gente. Bate por alguns minutos. Pronto. Agora você vai levar a forma. Gente, depois que você bater esses ingredientes, você vai levar aqui a forma. Aí você vai colocar numa outra forma com água. Coloca numa forma com água dentro e vem com papel alumínio do lado brilhoso. Você vai pegar aqui o lado brilhoso e vai colocar pra dentro. E vai levar, gente, no forno por uma hora, esse pudim. A 180 graus. Dependendo aí do seu forno. O meu eu vou colocar 180 por uma hora. Aí eu vou tá trazendo o resultado desse pudim pra vocês. Que depois de uma hora eu tenho que levar ele pra geladeira. Ele fica na geladeira ainda por duas horas. Aí eu vou tá trazendo o resultado pra vocês dele. Sim, gente. Eu já tirei aqui do fogo já o pudim. Agora eu vou tirar dessa forma aqui. E deixei ele esfriar um pouco pra me levar... Vou levar na geladeira por duas horas. Eu vou tá trazendo o resultado final pra vocês desse pudim. Com apenas dois ingredientes e com o júte natural. Gente, já tirei o pudim da geladeira. Passou duas horas. Tá tirando aqui o papel alumínio. Gente, ele ficou assim. Agora eu vou desenformar. Pra vocês verem como ficou. Sim, gente. O pudim ficou assim. Agora eu vou tirar aqui um pedaço. Gente, ficou uma delícia esse pudim. Pode fazer aí na casa de vocês. Muito gostoso, gente. Não fica doce demais. Fica no ponto. Uma delícia mesmo. Dois horas na geladeira. Se pudim fica uma delícia. Pode fazer aí na casa de vocês. Apenas com dois ingredientes. Vocês vão gostar. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe muito like. Se inscreva no canal. Compartilhe. Ative o sininho para receber notificações. Toda vez que sair vídeo aqui no canal. Você que tá chegando agora. Seja bem-vindo. Sinta abraçado por nós. Gente, não deixe de deixar o like de vocês aí. E comentar no vídeo. Viu? Que vocês tão gostando dos vídeos que eu tô trazendo. E esse foi o vídeo de hoje. Nos sigam lá no Instagram. Liliane. Teixeira 14. E até o próximo vídeo. Que Deus me ameça a cada um de vocês. Tchau.